E aí, crowd, a que tal fazer a morena iluminada coisa mais linda e cabelo com muita tinta? Né, você descolora que esse cabelo com muita tinta chega na altura de 6, de 7, que cor usar? Vou passar pra vocês uma super dica aqui de uma cor maravilhosa, que vocês vão arrasar aí juntamente com o Canvas Pro Company, mas já sabe, né? Já se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, que ele é importante, já coloca nos comentários a sua cidade e como chegou esse vídeo pra você. Bora lá pro vídeo de hoje, pega essa receitinha pra você arrasar aí nas cores de morena iluminada. Vem comigo! Agora, bora lá, pessoal. Olha só o fundo de clareamento que deu nesse cabelo. Esse cabelo, como vocês já sabiam, já tinha tinta antes, tinha muita coisa e nós zeramos a cor. Então, a nossa ideia é chegar aí nos 6, nos 7, tá? Então, assim que desembaraçou o cabelo, foi lavado o cabelo com água de brilho da linha de xampus da Canvas. Esse Pro Company, então, da linha água de brilho também, e foi lavado esse cabelo. Pra tirar agora o resto de impureza aí do pó descolorante, pra dar aquela limpeza nos fios, preparando pra gente tonalizar esse cabelo. E bora de cor aí, ó. A cor foi a 7.030 gramas, 7.730 gramas e 90 ml de oxidante zero tom da Canvas Pro Company. Pra fazer uma cor maravilhosa aí, é feito com Canvas, ok? E é só aplicar, lembrando que foi aplicado com bastante intensidade toda essa parte que está descolorida. E o tempo de pausa foi de 15 minutos. E o tempo de pausa foi de 15 minutos. Chegando aí no momento que você já viu que está a cor, né, que o cabelo começou a brilhar, aí vamos utilizar o tratamento água de brilho mask também da Canvas Pro Company. Foi aplicado no cabelo, lembrando que esse produto, ele é 3 em 1, efeito teia, tá? E ele tem um ativo dele chamado Visco Canva, que ele faz uma espécie de película, um microfilme no cabelo, segurando os nutrientes aí necessários, inclusive a cor. Querem ver o resultado final? Vou mostrar pra vocês novamente como era esse cabelo do antes. Mas pra mim mostrar o resultado depois do final, já sabe, né? Inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, que ele é super importante pra gente. Pra vocês acompanharem sempre novidades aqui, e trazer aí sempre técnicas legais, esse cabelo do dia a dia, como esse cabelo, pra você poder fazer aí e arrasar no seu salão. Quer adquirir os produtos da Canvas Pro Company? É só entrar na descrição do vídeo, que tá lá bonitinho lá o link, pra vocês entrarem em contato, pra vocês poderem adquirir os produtos da Canvas Pro Company, pra saber onde tem um distribuidor mais próximo de você, e também se você deseja ter um distribuidor, é só clicar lá também. Bora lá, resta do final. Beijo no coração e tchau, tchau. Sábado de manhã lá no salão Mechas perfeitas com emoção Com coração vibrando, cabelo brilhar Todas as cores, pra te encantar Canvenci e vai na mecha Transforma o visual Paixão nacional No salão sensacional Alisamento show Elegância total Com Canvenci no ar O cabelo sem igual Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O Cam Vence e vai na mecha Transforma o visual Paixão nacional No salão sensacional Alisa dentro do show Elegância total Com o Cam Vence no ar O cabelo sem igual Hum-hum O Cam Vence e vai na mecha Transformo o visual, paixão nacional No salão sensacional Toda semana vou mudar o meu look Convenci, é minha escolha Razão do meu truque Convenci, vai na mecha Transformo o visual, paixão nacional No salão sensacional Convenci, vai na mecha Transformo o visual, paixão nacional